Bom dia, hoje é 21 de setembro, estamos aqui esperando para o mar, morreu umas plantas aí, então nós vamos, já fiz o buraco aqui, vamos recuperar aqui ó, recuperar aqui ó, a nossa, vamos recuperar aqui ó, bom dia, boa semana para todo mundo, Deus abençoe, boa semana nossa, bom dia senhoras, meus irmãos, bom dia para vocês, essas mudas aqui eu fui buscar lá em, bom sucesso cara, ontem fiz um filminho lá rapaz, eu só moro lá em bom sucesso, eu já tinha feito as coisas aqui, já pôs água, já pôs uns negócios aqui no meio, já agora eu vou ter porto assim, está lá vai E aí, que beleza, tá entrando aqui, ó, isso aqui é laranja baiana, ó, vamos dar sequência aqui na nossa, vou puxar um pouco de mato aqui pra dentro, mato seco, ó. E aí, somar lá, rapaz, tá boa lá, o preço das mudas lá, viu, cara, tem bastante variada lá, rapaz, bastante muda variada, tem flor também, viu, flor, pitaya. E aí, a muma já tá, só depois eu vou acertar aqui, né, fazer a coroa aqui pra jogar um mato aqui. Joga um mato, volta, joga um, um cocão. Já tá, prazer de iniciar, que gostou dura. É, ele vai descer na terra não, que suja muito. É, suja muito. Suja muito, suja? Rapaz, não sou nem uma laranja lá, essa mapanja. Rapaz do céu. O tamanho de laranja, mano. Seus uns... Aqui é laranja, acho que tem uns 10 pessoas. Laranja bem... Grande, né. Aqui tá uma na terra. Caboclo vai lá. Acalmou na massa. Acalmou na massa. Pois não. Dejeita a coroa. Vou plantar outra. É, eu vou virar, vou dar uns negócios aqui. Vamos passar pra essa aqui. there a laranja pela terra. Al assaulta pra outra. Essa ia acaba de. Seu barma era de trance e tudo app small em mim. Vamos lá. Vamos plantar mais uma apocante. Apocante, apocante. Vamos lá apocante agora. Já faz o pé de apocante, isso vai dar muito fruto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no direito. Vamos lá. 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 Faz uma plantada aqui. Tocanta lá em cima. Olha que pouco ele estava aqui. Tem até que conversar com ele, mas não tem papo comigo não, viu? Poxa, não tem isso. Vamos agradar ele. O garzinha agrada ele. Vamos lá. Vamos jogar um matinho aqui. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Depois eu jogo o martinho aqui, ó. Vou plantar mais uma aí, ó. Aí, moçada. Beleza aí, tá vendo? Vou dar um trato aqui, ó. Ui, ai. Agora tem que acordar cedo, regaçar as mangas aí, nas atividades. Se você não tem as mães, não entra, não. Você ajuda o profissional, tá? Isso aí, moçada. Bora, Bil. Fui. Eita, ferro.